Tchururururu 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 Parece que dizes Te amo Maria Na fotografia Estamos Felizes Te ligo afobada E deixo Confissões No gravador Vai ser Engraçado Se tens Um novo amor Me vejo ao teu lado Te amo Não lembro Parece Dezembro De um ano Dourado Parece molero Te quero Te quero Dizer que não quero Teus beijos Nunca mais Teus beijos Nunca mais Nunca mais Tão linda Te ligo ofegante E digo Confusões No gravador É desconcertante Rever o grande amor O grande amor Teus olhos molhados Meus olhos molhados Pensamos Descentos Mas quando eu me lembro São anos Dourados Ainda Ainda te quero Qual é Os nossos versos São patais Mas como eu espero Teus beijos Nunca mais Nunca mais Teus beijos Nunca mais Ainda me lembro 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 Legenda Adriana Zanotto